Bom dia, meus amores! A paz de Deus a todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, nunca mais eu tinha feito um vídeo filmando as minhas tilápias. E hoje eu vou estar fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Essa caixa aqui está vazia, pessoal. Começou também a pingar, tá? Aquele sol, mas está pingando. É chuva de verão. É só benção de Deus. Aí eu fiz a limpeza geral, porque devido a esse calor, pessoal, não tem jeito para as algas não dar nas caixas. Então é só eu colocar os peixes, com dois dias a caixa já está verde-verde, a água vai estar verde-verde. Isso eu acho que é devido ao peixe, o próprio peixe mesmo. E também o calor. Para a água ficar limpinha, somente mesmo, mas no tempo frio. Aqui, ó, eu fiz uma geral completa. Aqui é o meu filtro, tá vendo? Eu dei uma limpeza. Aqui tem pedra brita, tem carvão e pedaços de telhas. E vou colocar a manta acrílica também. E agora, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês os meus peixes, as minhas tilápias aqui na caixa d'água. Para você ver, pessoal, que devido à água verde, é até difícil a reprodução deles. Só foi eu tirar as tilápias da caixa d'água e passar aqui para a bacia, as fêmeas já começou a soltar os ovos. Tá vendo? Olha que benção do Senhor, pessoal. Quem me acompanha desde o começo, sabe que eu comecei criando esses peixes de filhote, pequenininhos mesmo. Hoje já tem um ano, graças a meu bom Jesus. Olha o tamanho que estão. E, ó, o estado já da água. Não tem jeito. Agora eu vou jogar eles lá dentro, ligar a bomba, porque eles já estão precisando de oxigênio. E esses ovos, que vocês estão vendo, que é isso daqui, pessoal, ó. É tudo ovos que a fêmea soltou. Eu vou tirar e vou jogar na outra caixa d'água, que tem plantas aquáticas e somente quatro peixes pequenos. É tilápia também, mas são pequenos. Aí, por enquanto, eles não comem as plantas. Só quando estão grandes mesmo. Aí eu vou jogar esses ovos lá e lá reproduz. Tá vendo que benção de Deus, pessoal? Agora eu vou colocar a manta acrílica lá no filtro. Aí eu vou mostrar para vocês. E vou estar ligando a bomba. E vou jogar eles dentro da caixa. Aí já já eu volto novamente. Pessoal, agora eu vou jogar os peixes na caixa d'água. Olha que benção do Senhor, pessoal. Olha que benção do Senhor, pessoal. Quem Deus, eles já estão prontos para passar para a panela. Só que eu falo assim, pessoal, mas eu não sei se eu tenho coragem, não. Então, aí vamos ver. Olha que benção do Senhor. E aí, pessoal, que benção do Senhor. Agora eu vou jogar um pouco de comida para ver se eles vão comer. Olha, pessoal. Olha, pessoal, o filtro, tá vendo? Eu já coloquei a manta. Ó. A bomba já começa a puxar a sujeira. Agora, pessoal, eu vou jogar a ração. Olha que benção de Deus, pessoal. Eles estão meio cismados. Eles estão meio cismados, porque agora a água está limpinha. Olha lá, tá vendo? A água está limpinha, mas daqui a pouco não tem mais nada de ração. Porque hoje eu não dei ração para eles ainda. O sol, pessoal, também está muito quente. Mas eu creio que está dando para vocês verem. Agora, eles estão felizes, tá vendo? Água limpinha. Ração. Tem o espaço deles. E mesmo assim, pessoal, as fêmeas continuam soltando os ovos. Eu fico olhando, me dá até dó, porque eu não sei o que eu faço. Então, tá aí, pessoal. Essas aqui são as minhas tilapias, que eu crio desde o filhote. Olha o tamanho que estão. Então, hoje eu mostrei para vocês as fêmeas soltando os ovos. E a limpeza que eu fiz geral na caixa d'água e no fio. Quem gostou, deixa um like aí para me ajudar. Se inscreva no meu canal. Não esqueça de apertar o sininho para estar recebendo mais notificações. Deixe os seus comentários. E eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez. E a todos vocês que curtem o meu canal. E que Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, pessoal. E aí 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 Vamos lá.